E comentando sobre o seu livro, o acadêmico Eduardo Citoi diz que a semente sobre a democracia pluripartidária foi lançada em Moçambique nos anos 90, sendo necessário regar para que cresça. O professor de Ciências Políticas na OEM avançou a informação esta quarta-feira no lançamento do seu livro intitulado As Fronteiras da Discórdia. As Fronteiras da Discórdia é uma coletânea de textos publicados por Eduardo Citoi entre 1994 e 1995, na revista Tempo, e que abordam a transição de um Estado monopartidário para uma democracia pluripartidária em Moçambique, que esta quarta-feira foram publicados no livro. O presidente da democracia pluripartidária está lá, está a germinar, por exemplo, nas atuais eleições...